Vamos salvar o mundo com a ecologia Cuida da planeta, vence e recicla Mundo sem polução, senão não vai dar Vamos salvar o mundo com a ecologia Vamos salvar o mundo com a ecologia Vamos salvar o mundo com a ecologia Não tivemos por huir, cuidar do meio ambiente E para desistir, desmatamento Vamos salvar o mundo com a ecologia Vamos salvar o mundo com a ecologia Caribe na terra, temos que estudar Consumir demais, matar o meio ambiente Eu sou capaz de grande coisa Cuidado no tempo, uma segunda planeta Vamos salvar o mundo com a ecologia 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 Vamos salvar o mundo com a ecologia